Eu acho que música é um negócio divino, né? É daqui que sai, a música pra mim é a voz da alma, é a alma que fala. É como você pintar um quadro, como você operar um cara. É a alma que tem que funcionar ali, né? A arte, que nem todo mundo tem, cada um tem a sua. E aí me escolheu, não fui eu que quis tocar, não é ela que se engraçou comigo. É um resumo de cada um que eu ouvi. A minha formação, eu sou forjado em cima de tudo que eu ouvi. Que quando eu vi a primeira vez tocarem desse jeito, foi o Dolfredo. Então ele fazia assim. Uma e uma. Aí eu fui ver o Bituca tocar, o Bituca fazia. Uma e duas. Falei, eu vou criar a minha dentro disso. O que é que eu fiz? Duas e duas. Comecei a tocar na orquestra e não parei mais. Dali, saí dali, fui pro danço, pro rádio, pro teatro municipal, pra circo, pra show, pra tudo que é lugar. Eu tenho uma concepção do instrumento. Bateria é um instrumento que é pra você sentir e não ouvir. Eu quero dizer com todo o carinho do mundo, sem barulho. Tirar som do instrumento. Não é por isso que eu digo bater no meu instrumento, o meu instrumento não apanha. Eu procuro tocar ele. E ele responde. Durante a música, você tem que sentir que tá... Porque, inclusive, é o que segura a banda, né? O baterista que conduz, ele bota a orquestra onde ele quiser. Atrasa, adianta, é só malandragem, né? Que o tempo ensina isso. Eu perguntava pra mim mesmo, né? Por que eu não faço música e tal? Todo mundo faz música, todo músico tem música, eu não faço. Aí, em 1973, eu comecei a fazer música. Mas nunca mostrei pra ninguém, porque aquele negócio... Eu não vou mostrar. Aí ele falou, mas por que você não dá pro Paulo César Pedro? Meu bicho, pô, eu não tenho a ousadia. O cara é um escritor, compositor, melodista, consagrado. Eu vou chegar lá com um boi com abóbora, pra ele eu tenho vergonha. Aí ele falou, deixa comigo. E o Rafael era cunhado, porque a irmã do Rafael é casada com o Paulo César Pinheiro, né? A Luciana, Luciana Rabelo. Aí Paulinho, eu liguei, Paulinho mandou você ligar pra ele. Aí eu liguei pro Paulo César Pinheiro. Pô, tá com umas músicas aí? Vá, vá, manda. Aí eu criei coragem. Fui lá, levei, deixei umas quatro músicas, melodia pra ele. Que foi o Partido do Tempo. Aí ele fez Samba é Meu Dom. E fez umas outras duas que eu não me lembro agora. Quatro músicas. Aí, passado uns dias, ele ligou pra mim. Falou, vai, Daz Neve, vê se é isso aí. O Samba é Meu Dom. Falei, meu Deus, esse é, porra. Tem mais, não? Aí eu me mandando. Hoje estamos com quase 70 músicas. Com o Paulo César Pinheiro. Aí falou pro Chico. Nós estávamos passando o som pro show. O Luiz Claudio falou pra ele. Ô, chefia. Ô, Chico. Já ouviu as músicas do Daz Neve? Ele falou, não. Falei, pô, eu estou fazendo umas músicas aí bonitas, gravando. Aí o Chico falou, pô, eu estou fazendo com quem? Eu falei, não. Eu dou pro Paulo César Pinheiro. Ele falou, ah, é um craque, é um craque. Não tem uma pra mim, não? Falei, já está pronta há muito tempo. Aí dei a melodia pra ele. Ele fez o Grande Hotel. E sou parceiro do cara, né? E aí fui dando pra um, pra outro. O Daz Neve não tem uma? Tem. Aldir Blanco não tem? Tem. Ney Locke? Tem. Claudio Jorge? Carlinho Vergueiro. Eu falei, eu quero gravar minhas músicas. O Esdras, que é um produtor da CID. Aí ele falou, então traz as tuas músicas que eu quero ouvir. Aí eu levei comigo cantando. Mas eu não pensava em cantar. Pensava em gravar um disco, o Wilson Daz Neve. As músicas, eles colocariam uma cantora, um cantor pra cantar como se fosse um conjunto. Essa era a minha ideia. Aí ele me ligou, falou, pô, que música é muito boa, vamos gravar. Eu falei, mas quem vai cantar? Tem que arrumar a pessoa pra cantar. Não, se você cantar desse jeito, tá ótimo. Vamos gravar. Aí eu fui despretensiosamente. Ganhei prêmio Sharp, revelação de cantor. Comecei a cantar e agora fiz o segundo disco. Fui indicado pro Grêmio, latino, com o disco. Então vamos ver o terceiro se eu ganho o Oscar, né? Agora eu vou botar uma respostinha. Tá fechada? Abre, que é pra eles escutarem o som aqui. Abre, que é pra eles escutarem o som aqui. Pra gente fazer mais um samba Precisa, meu bem, quase nada Às vezes um vago desejo De alguma paixão já passada Às vezes um breve perfume De alguém que passou na calçada Às vezes um gosto de orvalho Que cai na poeira da estrada Pra gente fazer mais um samba Precisa, meu bem, quase nada Às vezes um vago desejo De alguma paixão já passada Às vezes um breve perfume De alguém que passou na calçada Às vezes um gosto de orvalho Que cai na poeira da estrada Às vezes a doce lembrança De um nome na folha arrascada Às vezes a mágoa sem jeito Que tem toda a alma guardada Às vezes somente a vontade E bate por dentro calada O resto já tem no meu peito Saudade e violão madrugada Tá legal? Ô sorte Tô matando aí, tô matando Pra gente fazer mais um samba Eu acho que a gente tá melhorando a nós mesmos Com a liberdade dos músicos opinam Sem grandes arranjos Sem grandes... Nada de delírios Fazer a música, deixa a música fluir E eu tô muito satisfeito com o trabalho E todo mundo tá gostando Quem já ouviu gosta Até na Inglaterra me ligaram Falando já bem do disco Uma jornalista lá Gostando que tinha coro Que é diferente Eu falei, mas essa é a proposta Eu não vou fazer o que todo mundo faz Senão eu sou mais um Eu procuro fazer a música que eu sinto Que eu gosto Tchau